E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar mais uma vez sobre o eFootball aqui no canal, tá, rapaziada? Basicamente, temos pra falar pra vocês que amanhã deve sair uma nova atualização, também vou falar sobre duas atualizações que vai sair sobre o eFootball, vamos entender um pouco mais sobre elas. E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, o vídeo vai ser curto, fechou? Só pra eu trazer essa informação pra vocês, será que, enfim, agora o eFootball vai voltar depois de um ano? Quase um ano e meio daqui a pouco e o eFootball retorna? Não sei, né, mano? Vamos ver, né, rapaziada? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu quero saber muito a opinião de vocês, se você ainda está jogando, se você ainda vai continuar jogando. Vamos lá, galera, lembrando, mano, estamos pra começar uma nova plataforma de lives, tá, rapaziada? Estamos com uma nova parceria, então, mano, peço muita ajuda de vocês, pra vocês instalarem o aplicativo pelo link que eu estou disponibilizando aqui no primeiro comentário, fixado aqui abaixo, tá, rapaziada? Porque, sim, lá eu preciso bater 50 downloads, tá, e já estamos quase batendo essa marca, então, quem puder seguir eu lá e baixar por esse aplicativo, por esse link que eu estou disponibilizando pra vocês, a gente vai começar o quanto antes lá, eu vou trazer muitos conteúdos legais pra vocês, muitas premiações e tal, sorteios, então, cara, baixe aqui no link que está aqui no primeiro comentário e no primeiro link na descrição, baixe o aplicativo e me segue lá também, tá, que eu vou trazer lives muito legais por lá pra vocês. Lembrando também, quem quiser assistir jogos de futebol, é por um preço bem legal, chamo meu parceiro aqui, faz um teste grátis, vocês podem assistir todos os jogos, ter acesso a todos os canais do Premiere, é só chamar aqui no link que eu disponibilizei também aqui na descrição, beleza, rapaziada? Então, vamos lá, vamos pro vídeo, porque já se passou muito tempo, mas, basicamente, o que a gente tem pra falar pra vocês, né, cara? Porque estão agendadas para o final do, para o restante do mês de outubro e para o início do mês de novembro, para o início, para a medalha, não sabemos ao certo, duas atualizações de futebol, e uma delas já deve sair no dia de amanhã, tá, rapaziada? No dia de amanhã já deve sair uma nova atualização, baseada em algumas fontes que eu vi, como o We Brothers, como outras também que disponibilizaram essa informação em primeira mão, que eu não vou me recordar o nome agora, Mas, basicamente, ao ver as redes sociais da Konami, eu não achei nada falando sobre isso, tá? Mas, aparentemente, sim, deve sair uma nova atualização amanhã, quinta-feira, ou hoje, pela madrugada, né, depende muito do planejamento da Konami, mas sim, mas isso é inacreditável, né, cara? Vai sair uma atualização, tipo, daqui a pouco, e a Konami não fala nada sobre isso, você sabe que a Konami é a pior empresa em relação a marketing possível, não só no mundo dos games, mas em qualquer nicho, né, cara? Porque eu nunca vi uma empresa tratar os seus lançamentos de uma forma tão pífia, tá ligado? Além de não liberar o conteúdo antes de acontecer, por exemplo, falar o que vai chegar pra animar a rapaziada, pra galera ficar um pouco mais esperançosa, um pouco mais aipada pro conteúdo que vai chegar, eles também não falam nem que vai sair tal atualização, né, cara? Mas sim, eu vi algumas fontes que sim, teremos uma atualização logo mais, no dia de amanhã, dia 20 de outubro, quinta-feira, tá, galera? É claro que a Konami não faz mais como fazia, até o PES 2021, eles ainda faziam isso, que é lançar DLCs grandes, e ainda, alguns dias já tem certeza liberar os conteúdos, as faces, bola que vai sair, além, mas só que agora, cara, surpreendentemente, além deles não liberar nenhum conteúdo que vai sair na atualização, eles não falam nem que vai sair mais atualização, então é surpreendente, né, cara? Mas sim, hoje deve sair uma atualização logo mais, no Wii Football, que deve fazer pequenas modificações de gameplay, mas pequenininhas mesmo, e é claro, como não pode faltar, novos packs, novos pacotinhos, novos embaixadores pra gente rodar, e dar mais dinheiro pra eles, né, cara? Como isso não pode faltar, se vai ter atualização, é óbvio que vai ter isso, né, cara? Porque é só isso que tem de conteúdo nesse fútbol, né, cara? Pelo amor de Deus! Mas sim, vamos falar também, dar mais ênfase pra atualização que vai sair em novembro, né, cara? Porque sim, essa atualização, muito pelo contrário, promete sim trazer todos os times, ligas e até alguns modos, tá, rapaziada? É claro que isso é promessa, isso é o que a gente acha que pode chegar, baseado no que foi dito pelos produtores e tal, pelas pessoas que trabalham internamente no marketing, na produção e no desenvolvimento do jogo, né, cara? Das atualizações e tudo mais. Então sim, agora em novembro devem chegar todos os times, tá, rapaziada? E será, cara, que isso vai ser o suficiente? É claro que eu sei que tem muitas pessoas que esperam outros conteúdos além do que times. Eu, particularmente, prefiro bem mais que chegue uma Master League, até alguma estrelata do que os times em si, porque os times sem modos pra serem jogados e utilizados vão ter uso nenhum, né, cara? Só mesmo numa partida rápida. E então, eu não sei se vai ser o suficiente pra galera voltar a jogar o jogo, não sei se vai ser o suficiente pra falar, ah, sei lá o quê, os fãs de PES agora sim vão voltar, agora o jogo vai ter, voltar a ter a mesma ênfase que tinha o PES. Isso é óbvio que não. Até porque os times já deviam ter desde o lançamento há um ano atrás, né, cara? Eu acho um absurdo, sinceramente, não ter os times. Mano, ainda mais um ano depois, nem se fala, sem comentários, né, cara? Agora sim eles vão deixar pra colocar esse conteúdo que já devia ter chegado há muito tempo atrás. Não vai chegar, deve chegar agora em novembro. E eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim ainda é muito pouco, né, cara? Como chegou o lobby de transmissão com amigos, ainda continuou sendo muito pouco. E esses times também vai continuar sendo um conteúdo bizarro, tá ligado? Comparado ao que já deveria ter sido colocado a essa altura do campeonato. Os times já deviam ter chegado lá no começo, a essa altura já devemos ter tudo, Master League, Master Lato, se fosse uma empresa realmente comprometida e séria. Mas como se trata de Konami, né, cara? Só um ano depois, o máximo que nós devemos ter de diferente do que chegou no lançamento é times. Que isso é o conteúdo básico de todo jogo de futebol. Mas é, rapaziada, qual a sua opinião de vocês? É claro que deve chegar talvez outros conteúdos além dos times, tá? É claro que a gente não tem como assegurar nada, nem os times a gente pode assegurar, porque quando se trata de Konami, a gente nunca pode dar uma certeza, né, cara? Porque sempre eles nos surpreendem, 99% das vezes negativamente, né, cara? É surpreendente. Mas basicamente é isso, tá, galera? Quando eu estiver se aproximando mais dessa atualização, eu vou trazer um outro vídeo explicando, conversando melhor sobre ela. Amanhã, se essa atualização realmente que vai sair hoje, ou amanhã, for realmente positiva, eu trago mais um vídeo pra falar sobre ela. Agora, se for realmente só atualização pra colocar packs, que é o que eu acho que vai acontecer, não precisa, né, cara? Não precisa, até porque todo mundo já espera isso, então não vai surpreender ninguém. Eu vou fazer um vídeo pra falar que chegou novos packs, né, cara? E infelizmente, a cada dia que passa, o Wii Football acaba se tornando um jogo ainda mais insustentável. Seja pra falar de conteúdo, seja pra falar de jogabilidade, do que seja, né, cara? A cada dia que passa, o jogo só surpreende ainda mais negativamente. Mas é, rapaziada, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, baixa o link aqui que eu estou disponibilizando pra vocês, pra vocês darem aquela moral, pra gente bater o número de downloads, e começar o quanto antes a fazer as lives, a trazer as lives pra vocês, tranquilo? Ficou por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e... falou!